E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo de uma forma diferente. Eu vou trazer a afirmação que o Flávio Augusto da Silva trouxe no livro para denominar esse capítulo. Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. Bom, tem muita gente que fala que prefere estar triste em Paris do que estar triste em São Paulo. Só que você vai continuar triste. O que eu quero dizer com isso? O dinheiro não é tudo. O dinheiro vai te comprar uma grande casa, vai te comprar um baita de um carro, pode te comprar o carro do ano, pode te comprar a melhor cama. Mas o dinheiro não vai te comprar uma família, não vai te comprar um filho, não vai te comprar um amigo de verdade, não vai te comprar um namorado, uma namorada que esteja com você porque realmente te ama. Então toma cuidado, não confunda as coisas. Dá para você ter muito dinheiro e ter gente de verdade do seu lado. Só que às vezes a gente prefere estar pelo convencional de eu estou certo, eu sou dono da razão, se você não concorda comigo, eu tenho dinheiro, você terra. Não é bem assim. Dinheiro é importante. A gente pode ter muita liberdade, mas lembre-se que dinheiro não é tudo. Dinheiro não compra felicidade, não compra amor e não compra pessoas verdadeiras. Bom pessoal, vamos terminar nosso vídeo por aqui. Eu te vejo na próxima, um abraço e até mais.